Amado irmão, amada irmã, saúde e paz neste sétimo dia da novena da Padroeira do Brasil, Mãe Aparecida, interpelados a ser evangelizadores que rezam e trabalham com experiências místicas fecundadas por vigoroso compromisso social e missionário. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Não é o rumo certo o risco de interpretações equivocadas sobre a missão do Senhor. Sua força vem do amor, como nos indica o comentário sobre o Salmo 118, Santo Ambrósio. Vossa palavra, Senhor, é estável como o céu. Vês que ela deve permanecer também em ti pelo fato de permanecer estável no céu. Guarda, pois, a palavra de Deus e conserva-a no coração de tal modo que não se esqueça dela. Observa a lei do Senhor e medita sobre ela a fim de que o perdão do Senhor não se afaste do teu coração. A interpretação da letra te ensine a observá-la com diligência. Aprende com o profeta que diz, se a vossa lei não fosse minhas delícias, eu teria perecido na miséria. Jamais esquecerei os vossos preceitos. Portanto, meu irmão, minha irmã, a meditação da palavra de Deus nos dá a possibilidade de suportar serenamente os períodos de sofrimento, de humilhação e de qualquer adversidade, de modo a não sermos oprimidos nem pelo excesso de tribulação, nem pela falta de coragem. Numa palavra, o Senhor não quer que sejamos abatidos pelo sofrimento até o desespero, mas até a correção. Supliquemos, portanto, a graça de escancarada abertura para superarmos preconceitos e juízos que nos colocam distanciados do amor redentor de Deus e do compromisso solidário com os irmãos. Conceda-nos, Deus, a graça desta abertura para que, movidos pela palavra de Deus por ela, sejamos fecundados, fortalecidos e conduzidos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Asílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.